Hey jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Fio, bem-vindos ao Sábado 14 E eu tô aqui pra falar que Army of the Dead O novo filme de Zack Snyder falando sobre zumbis Vai ser lançado na sexta-feira E na sexta eu vou viajar trabalho e só vou voltar na segunda Eu vou tentar fazer o vídeo na sexta, na parte da manhã Porque eu vou viajar tarde E se eu conseguir eu posto ainda na sexta Mas se eu não conseguir O vídeo da qual eu vou falar sobre esse filme Eu vou lançar na terça-feira, tá bom? Enquanto isso eu decidi falar sobre o filme que deu origem A essa história de zumbis do Zack Snyder Que é A Madrugada dos Mortos de 2004 O primeiro filme do Zack Snyder como diretor E é bem interessante porque Esse filme foi tão assim impactante Que estava com a expectativa de uma sequência desse filme Que nunca aconteceu Então esse Army of the Dead Nunca a gente espera uma sequência de A Madrugada dos Mortos Mas pelo fato de ser do Zack Snyder A gente espera algo pelo menos do mesmo nível que A Madrugada dos Mortos Mas sim, voltando ao filme de 2004 Ele é muito interessante, pessoal Porque a gente estava acostumado com pelo menos três tipos de zumbis Os clássicos do George Romero Que é considerado o pai dos zumbis Que é aqueles filmes, né A noite dos mortos-vivos O dia dos mortos O despertar dos mortos Tem os zumbis comedores de cérebro Do A Volta dos Mortos Vivos Que são mais inteligentes e mais invencíveis E também tem os infectados do extermínio Não diria nem que são zumbis Porque eles morrem de fome no filme Mas o próprio Zack Snyder falou Que ele se inspirou muito em extermínio Para fazer A Madrugada dos Mortos Que nada mais é do que uma reimaginação De O Despertar dos Mortos de George Romero Gente, na história Um grupo de pessoas estão vivendo no shopping Durante um apocalipse zumbi Só que com o passar do tempo Algumas coisas vão se esgotando Como a comida E devido a alguns problemas Entre o grupo E essa situação da escassez da comida Esse grupo decide Armar um plano para fugir dali Então o filme é basicamente isso A maior parte dele É da convivência desse grupo Dentro do shopping Em meio a esse apocalipse zumbi E qual é a principal diferença Desse filme Para os outros zumbis Que já tinham sido lançados anteriormente É simplesmente que Nesse filme é nos apresentada Uma nova variação de zumbis Que são os zumbis maratonistas São aqueles que correm Para comer um pedaço de carne Da mesma forma Em que o diabo foge da cruz Gente, os zumbis desse filme Correm muito E isso tornou tudo Mais assustador E mais bizarro O que é ponto para o filme O filme começa com a protagonista Ana No fim de seu expediente No hospital Onde ela acha bizarro E estranho O fato de uma pessoa Estar na UTI Só pelo fato dela Ter sido mordida Aí dando a entender Que o apocalipse Já estava começando E eu achei muito interessante isso Porque a gente acompanha ela Numa rotina normal Mas que está começando a mudar Está começando a dar sinais De que algo diferente Está acontecendo Isso é legal Mas a gente não vê Nada de estranho Assim mesmo Propriamente dito A gente não vê zumbis Nesse primeiro momento E quando o primeiro zumbi aparece A gente logo percebe Que não é um zumbi normal Que a gente está acostumado É um zumbi ágil Que corre Que pula Que quebra a porta É algo muito mais perigoso E pelo fato de ser algo mais perigoso A gente fica tenso Assistindo aquelas cenas E fica impressionado Com a proporção Que a coisa se tornou Em tão pouco tempo Uma coisa que eu gostei muito do filme E que eu queria ver Em outros filmes Sobre zumbis É o fato de que a gente consegue ver O caos Se instaurando na cidade A gente consegue ver Algumas pessoas Parada na rua Sem saber o que está acontecendo Olhando para o além Até que aparece um zumbi Correndo atrás dessa pessoa Carros batendo Pessoas correndo Zumbis aparecendo do nada De lugar nenhum Então eu queria ver mais isso Os zumbis começando a aparecer Nas cidades grandes E é muito legal Quando essas cenas aparecem No filme Apesar de serem curtas E na parte do shopping Quando o grupo já está no shopping Eu via eles Vivendo bem Se divertindo Mas eu pessoalmente Pensava aqui Comigo mesmo Eu nunca ia me sentir seguro Naquele shopping Eu não sei se é porque Ele tinha muitas Portas de vidro Que eles diziam Que eram inquebráveis Mas pelo fato Da gente conseguir ver Os zumbis O tempo todo Pelo fato Das portas serem de vidro E a quantidade De zumbis Que estão cercando o shopping Eu ficaria Muito apreensivo O tempo todo Pelo menos No mínimo Estar num lugar Realmente isolado Escondido Que desse Uma passagem de fuga Para longe dali Caso fosse necessário Isso é pessoal Mas eu acho legal Essa sensação De insegurança Que eu sinto Quando eu estou vendo o filme É uma coisa Incerta o tempo todo Parece que a qualquer momento Os zumbis vão quebrar A porta E vão sair correndo Pelo shopping inteiro Então Esses são Um dos vários pontos Positivos Que eu vi desse filme E o Zack Snyder Foi o cara cuidadoso Na hora de fazer os zumbis Para vocês terem uma ideia Em determinados momentos Do filme Aparece zumbis Sem braço Sem perna E No making of Do filme Esses zumbis Eram feitos Por pessoas Que realmente Não tinham braços E nem pernas Para tornar tudo Mais realista Então Quando a gente Vê o zumbi Sem braço Por exemplo Impressiona Porque é muito bizarro É É simples Mas é eficaz O susto O A sensação De terror Sabe Então Realmente É um filme De zumbis Assim Que Facilmente Está aí Entre um dos melhores Filmes de zumbis Da história E provavelmente Um dos melhores Da década Se não Melhor Da década Entre o ano 2000 e 2010 Além de tudo isso O desenvolvimento Dos personagens A trilha sonora Os locais A ambientação O cenário É tudo Muito legal A gente consegue Sentir raiva De alguns personagens Empatia Por outros Sentir tristeza Pelas situações Em que Outros personagens Estão Então Realmente É um filme Que consegue Dar personalidade A seus personagens Alguns Para o bem Outros Para o mal É um filme Perfeito Não Ele tem Alguns Probleminhas O maior Problema Que eu achei Do filme É que A história Botou os personagens Numa situação Que era Ao meu ver Impossível De ser resolvida Mas Devido A uma manipulação Do diretor De todas Essas Bacaquices Acabou que Os personagens Conseguiram chegar E fazer O que tinham Que fazer Mas Sabemos que Na vida real Se fosse de verdade Não seria Da forma Que aconteceu Dois momentos Em que eu posso Falar disso É O momento em que Eles vão resgatar A garota Que foi atrás Do cachorro E também A fuga No shopping Nos caminhões Se vocês repararem Era Zumbi demais E de repente Não tinha Mais tantos Zumbis Assim Conveniência Do roteiro Porque se tivesse Toda aquela Quantidade De zumbis Os sobreviventes Não teriam Sobrevivido Então Essas coisas Esses pequenos Detalhes São os pontos Negativos Que eu encontrei Do filme Apesar disso Não altera A diversão Porque São Dois momentos Que eu achei Do filme Em meio O filme Inteiro Cheio De tensão De situações Bizarras Com muito Zumbi Muito sangue Muita carnificina E sobre esse filme Ainda Eu estava pensando Aqui Que foi lançado Em 2008 O dia Dos mortos Que Antes de eu assistir Aquela porcaria Eu achava Que era uma sequência Direta de A madrugada Dos mortos Só que a gente Viu Que não foi Bem assim Na verdade Foi uma coisa Totalmente Descartável E esquecível E aí Então Fica aí O Army of the Dead Para dar o gostinho Se tudo der certo De que Zack Snyder Realmente É o cara Que sabe fazer Filmes de zumbis Eu já mencionei Aqui Num vídeo Que eu não sou Muito fã Dessa história De Ter uma situação De perigo Vamos aproveitar Essa situação Para roubar Um banco E pegar dinheiro Eu não gosto Desse tipo De história Acho forçado Até Mas bora ver Vai que se surpreenda E aí Pessoal O que vocês acham De uma madrugada Dos mortos Vocês acham Um dos melhores Filmes de zumbis Da história Até o momento Vão aqui E comentem Que eu respondo Se for necessário Tá certo Então Até o próximo vídeo Tchau